Oi gente, voltei! Vou fazer um delicioso pudim de batata doce. Eu vou usar 3 batatas doce cozidas, 4 ovos, 1 caixinha de leite condensado e 400 ml de leite. Para a calda, 1 xícara de açúcar e meia xícara de água. Vou colocar aqui no liquidificador os 4 ovos. Eu estou usando 4 porque os meus são pequenos. Se os de vocês forem grandes, pode colocar só 3. Agora vou colocar as 400 ml de leite. Amassei a batata e vou colocar aqui no liquidificador. Gente, não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu colocar. Porque se vocês não ativarem o sininho, não tem como o YouTube enviar as notificações de cada vídeo que eu colocar para vocês. Por isso tem que ativar o sininho, tá? Vou colocar a caixinha de leite condensado. E vou bater. Bati aqui por uns 3 minutinhos. Vou colocar aqui nessa forma. Eu já fiz a minha calda, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu com a minha calda, que ela ficou desse jeito. Mas eu espero que dê certo. Vou colocar aqui na forma. Na forma e vou levar no banho-maria. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo te fala. Lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Agora eu vou levar na boca do fogão, no banho-maria. Quando tiver prontinho, eu volto para mostrar para vocês. Meu pudim de batata doce já ficou pronto. Eu deixei na geladeira de um dia para o outro. Agora eu vou desenformar. Olha só, gente, que delícia. Vou partir um pedacinho aqui para vocês verem. Vou colocar aqui. Vou pegar um pouquinho da calda. Fica uma delícia, gente. Muito saboroso esse pudim de batata doce. Hum, que delícia. Fica muito gostoso, gente. Fica muito saboroso. Uma delícia. Bom demais mesmo. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto